É meu amigo, agora todo mundo é inimigo do Bolsonaro, o Mandetta é inimigo do Bolsonaro, o Moro é inimigo do Bolsonaro, o Mourão é inimigo do Bolsonaro, quando a figura do líder é um pouco abalada, aí se criam esses tipos de mitos e lendas. Agora até os filhos do Jair Messias Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão atacando a decisão tomada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é dirigida pelo Sérgio Moro, de comprar 600 tablets para que nos presídios federais a população carcerária possa ter contato com os seus familiares. Eu vou explicar para vocês aqui que o que está acontecendo não é ilegal e vou mostrar para vocês também porque é que o bolsonarismo consegue se propagar de uma maneira tão fácil, porque eles trabalham com senso comum, opiniões que qualquer pessoa que não entenda de ciência, que não entenda de lei, concorda de primeira sem saber se aquilo é legal ou ilegal. Eu vou falar para vocês aqui sobre o porquê que o Carluxo e o Eduardo Bolsonaro decidiram atacar o Sérgio Moro. Vamos para o vídeo. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que esse canal compartilha aqui, pega esse ou outro vídeo do canal e compartilha, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar as informações para o máximo de pessoas possíveis. E caso você queira apoiar o meu trabalho, na descrição desse vídeo tem todas as informações de como você pode proceder. Pois bem, meu povo, a cada dia que passa a gente vê aumentar no nosso país a lista de comunistas, a lista de inimigos do Bolsonaro. A gente já descobriu, por exemplo, que o Boris Johnson, o Donald Trump e diversos países do mundo, que inclusive são aliados do Bolsonaro, se tornaram inimigos comunistas, porque declararam quarentena, estão seguindo protocolos da OMS. Aqui no Brasil a gente está vendo também a campanha Fora Dória, Fora Mandetta, e agora a gente tem visto também que um novo comunista desse grupo aí é o Sérgio Moro. A família Bostonaro, né, que é liderada aí pelo nosso excelentíssimo presidente da república, na verdade excrementíssimo presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, agora começou a atacar o Sérgio Moro. Por quê? O Sérgio Moro, ele é ministro da Justiça e Segurança Pública, e como o chefe dessa pasta, ele tem que tomar algumas medidas que são legais. Por mais desonesto que ele tenha sido, por mais atitudes canalhas que ele tenha tido durante o período que ele foi juiz lá em Curitiba, em alguns casos especificamente, ele precisa entender que a determinação legal deve ser cumprida do jeito que está escrito na lei. A gente sabe que ele fez ali alguns malabarismos para manter o Lula preso, mas não dá para fazer malabarismo com tudo. Por quê? O preso que está no sistema carcerário, a sua tutela é de responsabilidade do Estado. O que isso quer dizer? Se o preso, por exemplo, comete suicídio, ou morre através de uma rebelião, ou acaba, sei lá, tendo um problema de saúde e morre na cadeia, o Estado vai ser responsabilizado por isso. Outra coisa importante de se falar aqui também é uma coisa chamada progressão de pena. O que isso quer dizer? Que o preso que vai preso, ele tem direito a progredir na pena. Isso quer dizer o quê? Que existem etapas que ele precisa seguir no cumprimento da pena, que determinam para ele alguns direitos ou benefícios, como alguns chamam. Por exemplo, o direito a entrar no regime semiaberto, o direito a entrar no regime aberto, e direito, inclusive, de solicitar a liberdade condicional. Isso o Eduardo Bolsonaro sabe, porque ele é formado em direito, e até onde eu pude ver no perfil dele aqui, ele é advogado. Só que ele não utiliza isso para vocês, porque é muito mais fácil trabalhar com o senso comum. Por exemplo, se eu venho aqui para vocês e pergunto se você é favorável a bandido, você vai dizer que você é favorável ou contrário? Todo mundo vai dizer que é contrário, ninguém é favorável a bandido. Mas se você chega para as pessoas e fala assim, gente, a lei determina que o preso, quando cumpre determinado período da sua pena, ele pode ingressar no regime semiaberto, ele pode ingressar no regime de liberdade condicional, ou ele pode, por exemplo, cumprir o resto da pena fora da cadeia. Ou ele pode, por exemplo, ter um afrouxamento da sua pena, ou pode ser vigiado através do monitoramento da rozeleira eletrônica. Tudo isso está dentro do que a gente chama de progressão da pena. Por conta desse problema sanitário que está acontecendo atualmente, tiveram de acontecer algumas mudanças no sistema prisional. Por exemplo, as visitas foram suspensas, alguns presos que já tinham direito à progressão da pena para o regime semiaberto ou regime aberto, foram encaminhados aí ou para esses regimes, ou para prisão em domicílio, que eu não citei, por exemplo, ou para monitoração através da tornozeleira eletrônica. Tudo isso o Eduardo Bolsonaro sabe, só que ele não fala como eu já disse, porque é muito mais fácil trabalhar com o senso comum, perguntando a você, por exemplo, se você apoia ou não o bandido. Enquanto, na verdade, o preso, ele tem de ficar preso, cumprindo a pena dele, e a partir desse momento que ele entra lá no sistema carcerário, ele tem também o direito à progressão da pena. E se o Estado desrespeita isso, ele está descumprindo também o seu dever como Estado, e isso pode gerar processo e até mesmo indenização. A mesma coisa eu pergunto para você, que o Eduardo Bolsonaro pergunta se você é a favor ou contra o bandido. Você é a favor ou contra o Estado pagar a indenização para a família de um preso, caso o preso morra lá na cadeia? Você vai dizer que você é contra, né? Mas a lei estabelece que a tutela do preso no sistema carcerário é de responsabilidade do Estado. Então, aqueles presos que morreram, por exemplo, lá na chacina de Pedrinhas, ou que aconteceu, por exemplo, lá no Amazonas, esses presos estavam sob a tutela do Estado, e quando eles foram mortos, o Estado acabou não cumprindo a sua responsabilidade. A polícia vai e aciona o direito legal na justiça, e o Estado acaba tendo a obrigação de indenizar essas famílias. O que é que o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro fizeram? Eles pegaram, por exemplo, um compartilhamento feito por uma página aí, que faz parte, provavelmente, daquelas milícias virtuais, e o Carlos compartilhou o seguinte primeiro aqui, ó. Enquanto o civil, sentado sozinho em parque público, é preso de maneira brutal, o bandido da cadeia recebe um tablet novinho para falar com seus familiares. Isso não se trata apenas de diversão de valores, mas é a destruição da moralidade. Já no perfil do Eduardo Bolsonaro, ele também não escreveu nada, ele só repostou esse tweet aí também, que foi feito por essa página, Isentões 2, que escreve o seguinte, Ministério da Justiça comprou 600 tablets para os presidiários. É isso mesmo que vocês leram. Excelente prioridade, hein? Na verdade, não é questão de ser prioridade ou não ser prioridade, é questão de seguir o que determina a lei ou não. A compra ainda não foi fechada, o Sérgio Moro já veio a público explicar que, por conta do avanço de casos em presídios, como aconteceu, por exemplo, confirmação de casos no Pará, no Ceará e no Distrito Federal, se teve de isolar os presos, ou seja, se teve de tirar do preso o direito que ele tem à visita. Nesse momento, esse direito do preso está suspenso. Só que a lei também determina o seguinte, que se o Estado não puder cumprir com a progressão da pena, o preso não pode ser regredido para um sistema mais cruel, mais danoso, ou mais ruim para ele, por conta justamente do Estado não poder cumprir a progressão da pena. Por isso, por exemplo, que alguns Estados que não têm tornozeleira eletrônica e o preso tem direito de seguir o monitoramento através da tornozeleira eletrônica, ele acaba sendo encaminhado para um regime aberto, semiaberto, ou uma prisão domiciliar. E o Moro explica por que está acontecendo, por exemplo, a compra desses tablets. Porque, por exemplo, lá em Brasília, demorou-se de se confirmar o caso de um preso que estava sob suspeita de contágio. E aí se confirmou o exame dele depois que ele estava infectado. Só que ele já tinha tido contato com outros 20 presos. E esses outros 20 presos também foram contaminados. Esses tablets serão utilizados para conferências, para visitas virtuais entre preso e os familiares dos presos. Só que vocês precisam lembrar, por exemplo, que quem está preso não é somente o assassino, o assaltante de banco, o traficante. Tem gente que está preso, por exemplo, porque não pagou a pensão alimentícia, porque perdeu o emprego. Tem gente que está preso porque foi pego fumando maconha. E, às vezes, a quantidade de droga que aparece ali é um pouquinho maior do que aquela que não levaria o indivíduo para a cadeia. Tem indivíduo que é preso porque roubou um celular, porque roubou, por exemplo, alguma coisa no supermercado. E está todo mundo ali. E você acha que o indivíduo que roubou, por exemplo, sei lá, um biscoito no supermercado, ele deve cumprir a mesma pena que um assassino? Já que vocês gostam de trocar tudo por um diálogo muito mais simples? Óbvio que não. Sem falar que a compra não foi concluída. A própria pasta que já se manifestou dizendo que esses tablets serão utilizados também para trabalhos dentro dos presídios, para videoconferência, para audiências a longa distância também, não vai ser comprado para deixar na mão dos presos, como estão se falando aí. O preso não vai ficar com o tablet em sua mão dentro da cela. Ao contrário, vai ser montado a estrutura para que ele fale com seus familiares. Carleto, você acha certo ou errado isso? Eu não acho certo nem errado. Eu acho que tem que ser cumprido o que está dentro da lei. Se a lei diz que é para fazer assim, então certo é para fazer assim. Eu vou estar sempre do lado da lei. Sobre a questão daquela senhora que foi presa no parque, eu vou fazer um vídeo falando sobre aquilo, porque a lei a gente consegue entender claramente quando a teoria de conspiração se torna a verdade. O Sérgio Moro agora também tem sido atacado pelos bolsonaristas nas redes sociais, e isso agora só aumenta a rede de inimigos do Bolsonaro. O Bolsonaro que cria todo dia um inimigo invisível, agora arranjou outro inimigo. O inimigo dele agora é o Moro, que está fazendo cumprir a lei. E o pior, o Moro disse que concorda com a decisão de suspender as visitas, porque nesse momento é importante, mas também concorda com a decisão do CNJ, que era para soltar alguns presos, só que ele disse que não era favorável soltar presos perigosos. Só que a decisão da CNJ era para soltar presos que já tinham direito à progressão da pena, ou que estavam, por exemplo, no chamado grupo de risco, que tinham algum tipo de comorbidade para poder agravar esse tipo de problema sanitário que está passando pelo país hoje e pelo mundo, ou pessoas que tivessem idades que poderiam se enquadrar ali como grupo de risco. É basicamente isso. Só que o Eduardo Bolsonaro sabe que o discurso mais simplório chega mais fácil ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Eu queria pedir que vocês deixassem aqui embaixo a opinião de vocês, queria pedir também que vocês compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.